Música A Foton Caminhões do Brasil, responsável pela importação e distribuição de caminhões da marca no país, e o governo do estado, assinaram um segundo aditivo ao protocolo de intenções, que define e regula o projeto de instalação da fábrica em Guaíba. Nesta quinta-feira, na prefeitura do município da região metropolitana, foi anunciado oficialmente o início da segunda parte das obras. O projeto de Guaíba ganha uma outra dimensão, ele passa a ser um projeto estruturado não só para atender o mercado brasileiro, mas para servir como base de produção da Foton, que é a maior fábrica de caminhões da China, aqui no Brasil. O governador do estado, José Ivo Sartori, destacou que a fábrica será importante para Guaíba e para todo o Rio Grande do Sul. Nós temos que saudar esse momento, agradecer ao doutor Luiz Carlos Mendonça de Barros, porque isso nos ajuda, porque ele não ajuda apenas nesse projeto, ajuda também em outras circunstâncias, em outras ocasiões, para nos ajudar a atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, de forma associada, ou dos sistematizados, ou daqueles que de uma forma ou de outra participam desse processo.